eu já gostei aqui pode falar que a gente tá roubadona tá agora o que é que entrou tá velho eu vou jogar de lurch 46 46 gigas 96 chamber É IP 20 Desambul É mentira isso aqui O CP é muito mais forte do que o CP recordino Oh gente ta uma putaria Ta dando bobo já Bebe bebe O papel dele ele Não vai reclamar né É isso É isso É isso É isso 30 segundos mais 1 enemy remaining Basta aqui Cego mano que cego É isso É isso É isso É isso É isso É isso 3 4 5 5 Ah, mano! Boa, sai, boa, sai, boa, sai, boa. Boa, vamo virar. Vem, volta, 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 volta. Boa, 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 boa. Ah, o homem passou ali, mano. E, Joy, coloca alguma coisa a costa. Isso é muito engraçado. E, Joy. Gap make three. Ah. One enemy remaining. Lower down. E, Joy. Mary Jackson! 30 seconds left. I'll find you. And that was a good time. Oh, I'm so happy. Caralho buggy. Tawada. It's time to kill and kill. Tawada. 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 agora que a gente valorizou, bora virar? bora, bora, bora virar, bora virar bora, bora virar bora 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 aí, tá nela bora 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 cήme 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 o último esclareiro Tu tem ult, seu Deus. Fala, 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 fala. 40, 40. Fala no que? Tem ult. Ficou já? Ah, ele vai te botar. Ai, jogou demais. Foi eles que ganharam. Não dá tempo, não dá tempo. Vamos engolir eles. Não dá tempo. É. Tá embaixo. Ok, slow first. 1 enemy remaining. Boa. 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 Caralho. Caralho agora. Minei ainda. 114. 1 enemy remaining. Ah, é óbvio. Tá em cima, em cima, em cima. Bama tá em cima. Smutty Judge. Abriu em ele e o... 1 enemy remaining. Ae, boa, velho. Eu quero aqui, velho. Eu quero aqui. Cuidado ele. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ai, Feige, me dá um beijo, mano. Ei, tudo. Boa, mas... Mano, o time do set é muito... Porra. Me esqueceu. Um inimigo restaura. Meu próprio inimigo. Fecha e luta nele. Luta, luta, luta. P.S. O P.S. F****, mano. Valeu, 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 mano. Olha o teu, olha o teu. F****. Eu não tenho ainda. Cavalo próximo dele. Flica. Olha aí, alguém. Olha aí, olha aí, olha aí. Fale. Fale, fale, fale. Eu vou achar você! Mata, mata! Boa! Mata, certo! É isso, tio! Tarde! Vamos! E aqui! Tira! Um tiro! O cara não vai jogar mesmo! Vem aqui ainda, cuidado! É aqui, aqui, aqui! Em cima, mano! Em meio e em cima, no ar! Que que é isso que o Joy? Que que é isso que o Joy? Usiu eles! Tudinho que o Joy! Vem aqui! BAM! Caiu um anteiro! Boa, boa! Não vai, não vai! Um inimigo permanece. Jets tá topa. Aqui é a GGZ, tá? É nóis, time. Tamo junto. Falou de time, jogaram demais aí. Parabéns. Boa, 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 boa. Passei de feijo. Passei de feijo.